Tá piscando, tá gravando, salve, salve rapaziada, meu motoboy, o cara do capacete vermelho, rapaziada Hoje, rapaziada, eu distribuí 5 pares de luva, daquela luva simples, sabe? Então, comprei 5 pares de luva e botei aqui no bolso do paletó e ó, macha rapaziada Peguei pra 5 motoqueiros que eu vi na rua, rapaziada, fiz um videozão, ficou da hora mesmo Deu de captar o sorriso das pessoas, porém, rapaziada, na hora que eu fui mexer com o vídeo Deu um arquivo corrompido, sei que diabo que é isso, eu sei que não deu de ver o vídeo, rapaziada Mas, foi da hora, 5 pares de luva, eita, massa o sorriso das pessoas, rapaziada O pessoal ficou alegre de ter ganhado uns pares de luva, por mais que é simples, né, rapaziada Tava um frio aqui em Cuiabá, rapaziada Tava um frio ainda, tá sol, porém, tá ventando gelado pra caramba mais cedo Ela tava querendo sair o sol e tava aquele ventão, rapaziada E é isso aí, rapaziada, eu tô aqui na Avenida Beira Rio, certo? Tô indo fazer a entrega de um bolo, um bolo caseiro que entrou aqui Vamos lá entregar agora, cara, cara, foi que foi que foi, não deu, não vai dar pra passar Então, rapaziada, aqui, ó, se esse aqui ir um pouquinho só pra frente Fala aí, irmão Um pouquinho só, tá vendo aí, um pouquinho que o cara vai, dá pra gente andar Porque o outro parou do lado, ele tava um pouquinho mais distante Nada que a humildade não resolve, né, rapaziada Pedi com humildade Rapaziada, eu levei uma fechada agora Eu tava vindo ali, no rumo do meu barraco ali, do Cachipó, certo? Rapaziada, o cara foi pra passar um barco, um carro, né Um carro que tava puxando uma lancha pequena Não sei se é lancha ou barca, acho que é barca, né, coisa pequena E aí, rapaziada, o cara fez assim, ó Ele tava aqui, o carro tava aqui, ele tava aqui, eu tava aqui, certo? De repente, ele fez assim, ó, uau Cara, eu juntei na buzina e no freio Só parou a moto, rapaziada Porque eu freiei, os três freios ao mesmo tempo, rapaziada Eu já ando com dois dedos, certo? Na manete e no freio aqui, rapaziada E na hora, só parou, rapaziada O que foi que fez? Soltei o freio, não segurei a embreagem, certo? Porque eu não tenho que segurar a embreagem E um tempo fez traseiro Eu matei o freio assim, ó E o cara, eu juntei atrás dele Preguei atrás dele, o cara nem ouvindo Eu preguei e falei, ó, não compensa, não Deu vontade de quebrar o vídeo daquele cara O cara nem olhou, rapaziada Nem olhou, é embaçado, cara Num erro desse aí, ó O cara serve uma vida, cara Por quê? Porque imagina o que ele tava fazendo Mexendo no celular, cara O cara dá grilo demais, ó Dá grilo demais Eu mexo e quis ver, rapaziada Só bota aqui no GPS E marcha, certo? Mas, pô, o cara fica andando olhando, pô É sacanagem Tá vendo aí a campanha Mai Amarelo De consciência no trânsito Mas o cara Fiquei palhaçada, cara De céu da grilo demais Eu fiquei puto Fiquei bolado demais da vida, rapaziada Mas não vai adiantar você ficar com raiva, não? Não tem um infarto aí Aí deu uma cozinada atrás dele E preguei atrás dele E eu fui dar o lega, amor Isso é embaçado, cara Uma falta de atenção, rapaziada Uma faltinha de atenção Um descuido A gente podemos cair A gente podemos derrubar outras pessoas, cara Mas por quê? Não desgruda do celular, cara Essa campanha tinha que ter um pouco mais de fiscalização Tinha que, sei lá Contratar uns 5 motovrog aí E sair gravando o bagulho aí Que ia pegar um monte, cara Um monte Eu vejo todo dia Vejo uns 5, 6 direto Se eu começar a olhar daqui agora Aqui, ó A gente vai ver umas 4 pessoas no celular É embaçado, cara Por quê? Porque se o cara tá no celular aqui, ó Qual que é o intuito dele? Se ele tá na mão aqui Ele vai comer faixa Ele vai vir pra cá Ele vai fechar eu Ele vai fechar o outro Certo? Por quê? Porque não desgruda do celular, pô Tá Tá grande demais, cara Deve ser um bolado de falar disso Embaçado, cara Quase que eu caí, cara Quase que eu deitei Eita porra Nem viu Um obstáculo pequenininho ali Achei o negócio da pista mesmo Que tá ruim Ó Bonitão aí e tal Quer ver, olha Não vai dar pra parar Embaçado, cara Embaçado, embaçado Mas é isso aí, rapaziada O pedido é aqui na comanda de costa Aqui no meio de centro Vou ter que entrar aqui Subir aqui E sei lá em cima E depois vou pra Vargas é grande No próximo pedido Eu tô com duas Aqui eu tô com bolo E com os bolos de pote também Mas o bolo é o mais Mais perigoso Que eu tenho que ir mais Devagarzinho, certo? Então já é na Pressione essa Na outra Subindo ali Já é comandante de costa Embaçado, filho Fruto isso aqui Tem que parar Tem que parar Vai dar pra ir Não vou fazer pro texto Não Mais amarelo Não vou sair furando Não Você tem quanto tempo? Seis minutos Ou nove minutos Não dá pra ver muito bem Mas é isso aí, rapaziada Esse é o vídeo de hoje Só pra demonstrar A satisfação Cara Pra gente que trabalhamos aí O dia inteiro trabalhando Pra todo mundo que dirige Tem que ter uma consciência Deixa o celular pra mexer depois Presta atenção Porque um pouquinho A gente pode Ferrar com a vida De outra pessoa Beleza? Tamo junto aí Deus abençoe Cada um de vocês